De volta com o nosso Você Bonita e nesta semana, semana especial e dedicada totalmente às mulheres. Meninos, não fiquem com ciúmes, mas é a nossa semana, né? Porque o Dia Internacional da Mulher está chegando e aqui no Você Bonita já chegou. Sabe por quê? Agora a gente vai mostrar uma aula que é realizada uma vez por ano numa academia aqui em São Paulo, que é dedicada às mulheres. Ela é realizada todo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E hoje as meninas vão fazer um pouquinho dessa aula aqui no programa. E antes da gente começar, vamos bater um papinho só pra vocês entenderem. Recebo mais uma vez meninas lindas. Meninos, abusem. Abusem porque elas são lindas. Sejam bem-vindas. Hoje eu recebo a professora Márcia Pedroso. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo certo. Olha, abusem mesmo, hein? Porque são todas lindas e elas vieram super produzidas. Maquiadas, cabelo, tal uma coisa. E eu vou apresentar então as beldades. Hoje eu recebo Bruna de Ângeli. Seja bem-vinda. Vanessa Corsato. Seja bem-vinda. Karina Corsato. Seja bem-vinda também. E Luciana Calabró. Seja bem-vinda também. Bom, queria que você contasse um pouquinho antes da gente começar a aula, animadíssima. Porque elas já ensaiaram antes do programa começar. Foi uma coisa. O estúdio virou uma festa, uma delícia. O que é essa aula que vocês fazem uma vez por ano? Qual o objetivo de realizar essa aula no Dia Internacional da Mulher? Essa é uma aula aplicada dentro da academia e ela é feita uma vez por ano, todo dia 8. É uma aula destinada às mulheres, que envolvem vários grupos musculares. Abdominais, glúteos, pernas. Realmente é o que as mulheres mais gostam, né? Sim, é o que a gente mais precisa. É, diria sim. Ah, que a gente precisa. E é uma aula super dinâmica, motivante, energizante, de fácil aplicação e onde as pessoas conseguem queimar várias calorias. Trabalhar todas as partes do corpo, principalmente membros inferiores e abdominais. E dá uma cerca mais ou menos de 500 calorias por ano. Uau! E uma hora de aula, mais ou menos? Uma hora de aula. 55 minutos, aproximadamente. Aqui a gente não vai poder ter uma hora de aula, até porque o programa tem 45 minutos. Mas o tempo que elas tiverem aqui, eu prometo pra vocês que vocês vão se divertir e que vai ser uma delícia. Então, um convite que eu faço, abre um espaço, abre mesmo, aumenta o som da TV, não desgruda e copia tudo que elas fizerem que vocês vão se divertir e muito. Então, meninas, vamos começar pra não perder mais tempo? É com vocês. Vamos lá. Sejam bem-vindas. Melina, deitadas, agachamentos e afundos. Vamos lá. Afundos, desce, sobe. Desce, sobe. Muito bom. Aperta bem o abdômen, trabalha bem a sua coxa, empurra e puxa. Isso. Continua. Sobe e desce. Vai trabalhando bem a lateral da coxa, a parte do glúteo. Isso. Estende bem o joelho. Meninas, troca. Vai lá. Abdominal. Agachamentos. Leva o glúteo bem pra trás. Deixa os calcanhares bem firmes no chão. Aí. Sobe e desce. Vai subindo mais. Aperta o abdômen, contrai a coxa. Isso. Vamos trocar a outra perna. Vira a outra perna. Muito bom. Estende bem o joelho. Sobe e desce. Sobe e desce. Aí. Trava bem o abdômen, alonga bem a sua. Mais. Vamos lá, meninas. Abdômen. Vocês. Agachamento. Mais. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Muito bom. Afundo. Perna direita. Meninas. Laterais. Vamos lá. Mais oito. Mais oito. Mais oito. Mais oito. Sete. Seis. Cinco. Estão sentindo? Quatro. Três. Prepara. Dois. Troca. Está valendo. Agachamento. E abdominais. Ou laterais de coxa. Continua. Muito bom. Relaxa as pernas. Vamos levantando. Tirem as caneleiras. E vamos lá. Afasta os pés. Essa música é uma música bem dinâmica. É onde a gente vai queimar muita caloria. Isso. Desce bem. Podemos? Muito bom. Abre e fecha. Fácil. Tranquilo. Relaxa os braços. Coloca um sorriso no rosto. E se solta. Abre e fecha. A minha. De novo. Adiciona o braço. Sobe. Faça a mão e se alisa. Não é fácil. É divertido. Continua. Para tudo e de novo. Olha para mim. Solta bem. Isso. Abre e fecha. Meninas. Meninas. Mais solto. Relaxa. Aí. Muito bom. Comigo. Abre e fecha. Caminha. De novo. Adiciona o braço. Até a Carol está dançando. Até a Carol está dançando. E vai. Meninas. Vete mais. Olha para a mão. Mais embaixo. Mais duas. A última. E o refrão. Agora, vem pra frente. Vai parando. Mãe. Gente, olha isso. Elas não param, ó. Não param. E o final? E o final? Não. Uhul! Quem gostou, bate palma que estúdio tá lotado. Obrigada por terem vindo me ver hoje. Olha, vou contar um negócio pra vocês. Quando eu encho Mulher Bonita, esses meninos todos, tipo a emissora toda, vem pra cá. É uma coisa. Vocês viram, meninas? Isso não foi pra me ver, foi pra ver vocês, eu tenho o que dizer. Só que eu prometi que eu ia dançar, que eu ia brincar. Mas é bom, hein? Nossa, é bacana. Eu acho que não exercita também a sensualidade. Tem certeza. O rebolado. Isso faz parte, né? A mulher tem que colocar isso pra fora, porque aumenta a nossa autoestima. Não é verdade? Entendo. Eleva, que é uma beleza. Então, você preparou uma música especial, que é uma música que é a música do momento, né? É a música do momento. Que música é? É a dança do Kuduro. É a dança do Kuduro. Sempre cai a dança do Kuduro pra eu dançar. Não tem jeito. Só que antes do programa começar, tinha uma pessoa dançando aqui o Kuduro também. É. Foi ele. O Pereira. Você já conhece o Pereira, né? O Pereira é um dançarino clássico aqui do programa. Você não vai vir dançar comigo, você vai me deixar na mão nessa, amigo? Aí, você tem que ficar aí. Então, faz o seguinte. No finalzinho, você vem um pouquinho e vocês trazem ele, tá bom? Porque ele dança que é uma coisa. Vocês viram ele dançando? Não dança bem o Pereira? Precisa dele, né? Então, vamos começando que daqui a pouquinho ele vem chegando. Tá bom? Galdino, então solta o som, porque agora eu vou aprender Kuduro e vamos lá. Deixa eu botar minha fichinha aqui. Solta o som, meninos. Vamos lá. Posso ficar aqui? Abre o pé. Pocadril. Viva! Pocadril. Pocadril! Ibas! Braço. Braço. Que isso, que isso, esse patinho é o quê? Pra soltar bem as suas pernas. Solta mais o quadril, Carol. Vem pra frente. Vem pra frente. Aí! Eu vou te ensinar. Tá, aposta mais. Aqui em cima. Abre. Oi, o braço. Sente o calor, o calor. O braço. Presta atenção. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Ele é todo hermoso de la fiesta. Vai tocando. Abre e a pini em la mesa. E eu não quero ela abajar com mi gente. Ela lucha sempre. Quantas mulheres ele tem como mente. E eu te abro caro pra que sempre mais tarde. Lembra? Uhul! Tchugel! One life, two words. English, Spanish. One night, two words. English, Spanish. ie-se. Abre e fecha. Uhul! Oek! Vai pra lá. Assim, baixinho! Acabando. É o final Fica Muito obrigada Vamos agradecer os meninos Obrigada meninos Obrigada você de casa Gente, o negócio é bom, hein Se todos os dias a gente dança pelo menos 5 minutinhos do Kuduro Acabou A gente garante o peso, o bom humor, o alto astral É uma coisa maravilha, uma troca Os alunos adoram Toda aula tem que ter Que coisa boa, hein Eu queria mandar um abraço para todos os meus alunos Deixa eu pegar minha fichinha Gente do céu É para qualquer um fazer É uma música fácil Toca direto É fácil É que eu não sei, eu não rebolo A diretora vai, se joga, rebola Para dançar Aos poucos Aos poucos a gente vai Estou aprendendo Para dançar não exige tanta coordenação motora Como a gente pode perceber agora E eu acho que o que vale é se divertir Independente se vai dançar bem Se vai dançar bem Vocês viram que as meninas são dançarinas profissionais, né Eu só tentei imitar Mas vale tudo, né O melhor é ser feliz Então eu queria que você convidasse todo mundo aí Para curtir essa aula no dia 8 de março Que é o Dia Internacional da Mulher Fique à vontade Eu gostaria que todos fossem na Biorritmo no Shopping Continental Que é o seu Exato Vai ser às 8h15 da manhã A aula vai ser comigo Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender Todos estão convidados Queria também que vocês acessassem o site Isso mesmo, vou falar o site Biorritmo.com.br Lá tem tudo explicadinho Isso E o que eu acho bacana E a nossa intenção aqui De trazer vocês Que a gente está numa semana especial mesmo Homenageando todas as mulheres É que você se sinta feliz E que tenha vontade de fazer uma atividade física Pode ser uma dança Pode ser uma caminhada O que você se sentir bem Não espere para amanhã Começa agora Você ficou contagiado com a dança Com a música Com a alegria das meninas Então vai agora E no dia 8 Que é o Dia Internacional da Mulher Tenho certeza Que você vai fazer outra aula Ou outra atividade física Que você vai ficar super feliz Que é o mais importante Não é verdade? Com certeza É a gente atrás da nossa alegria Da nossa felicidade De atividade física Pode proporcionar tudo isso Quantas calorias você acha Que a gente gastou Com essa brincadeirinha? Ah, por volta de umas 150 em 10 minutos É, ótimo Já foi o café da manhã então Já estou feliz que o café da manhã já foi Meninas, muito obrigada Obrigada a você Brincadeiras à parte Vocês são lindas Fiquem para a gente encerrar o programa com vocês Obrigada Muito obrigada Obrigada a você Arrasou Muito, muito bom Volta Com certeza Volta Porque essa energia é muito boa É bom para começar a semana Para começar o dia tudo Beijo, gente Até a próxima Até Nossa, que delícia Vocês viram? Diretora, o que você achou? Dancei bem? Ou mais ou menos? Muito mal? Diretora sincera? Não gosto não Não gosto Não gosto da sinceridade Da minha diretora Vamos fazer o seguinte Vamos para o nosso suquinho Porque, gente Calou Para mim o seguinte Que eles mostraram Elas indo para um lado E eu indo para o outro Isso é normal na minha vida É impressionante Olha, é impressionante Elas treinaram direto Elas ensaiaram Eu não Vou falar a verdade Mas mesmo na minha aula de ginástica Com as minhas amigas e tudo mais Eu estou sempre para o lado errado Estou sempre com a perna ao contrário É impressionante Não sei o que acontece com o cérebro Que ele vai para o outro lado Com a galera É muito engraçado Bom, o suco de hoje É um suco emagrecedor E quem está mandando sucos dessa semana É a Tabata Martins Que é nutricionista Qualquer dúvida Para entrar em contato com a Tabata É no www.zara.com.br O Zara é Z-A-H-R-A Zara.com.br Vamos então A nossa receitinha de hoje Olha lá A gente vai precisar De 200 ml de suco de frutas A base de soja Isso a gente já encontra no supermercado Tem vários Procura sem açúcar Que já tem também, tá? A gente vai usar uma banana E uma colher de sobremesa De semente de linhaça triturada Que a gente já falou várias vezes Da linhaça Principalmente quando ela fica trituradinha assim E uma colher de sobremesa De germem de trigo Para diminuir o índice glicêmico E tudo mais Galdino Sobe o som Hum, cheirosíssimo Bom, ela contou pra gente o seguinte Que a soja ajuda a controlar os hormônios E a ansiedade A banana tem vitaminas do complexo B Que auxiliam no metabolismo Trazem saciedade Diminui a vontade de comer o doce Olha que coisa boa Porque tem alto índice glicêmico A linhaça e o trigo Ambos controlam a gordura corporal Dão saciedade E auxiliam no controle também De hormônios Não sabia disso Então vamos consumir esse suco Deve ter ficado uma delícia Vamos lá Vou experimentar Gente, não dá pra perder o programa amanhã Programa amanhã Tá show Sabe o que a gente vai falar amanhã? A gente vai falar sobre a escova progressiva Que virou um debate Né? O pessoal anda falando O que pode, o que não pode E muita coisa pode Amanhã todas as suas dúvidas Sobre escova progressiva Ao vivo Aqui no programa A gente tem já um depoimento De um médico Vamos trazer também o Cacá Que é visagista Cabeleireiro Entende tudo disso Ele vai responder várias perguntas Se você já tiver dúvida Vai mandando Vocêbonita.tvgazeta.com.br Que daí as dúvidas Que você tiver mandando hoje A gente traz pro programa De amanhã ao vivo Tá bom? Ai, qual a chance de ficar ruim? Que coisa boa Essa bananinha Muito bom Fazer o seguinte Cerrar o programa Com as beldades Só que Pereira Tá aí? Tá, né? Pereira No finalzinho, querido Você vai vir dançar comigo Senão eu vou ficar tão triste E vamos dançar Vamos fechar com o Cuduro Porque a gente volta amanhã Ao vivo Às 10 da manhã Beijo Ótimo dia pra você Uhul Pode vir, Pereira Let's go, let's go, let's go Let's go Do it up in the air Shake it like you don't care Sexy time and on now Ever do the Cuduro Let me see you get down Or have work it on now Oi, 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 oi Do the Cuduro Not even fine Friday the night Let me take you over Let your hair go And drop her in low Right now Girl, nothing matters Winding and spinning All the way around Chardon me see you All the way around Let's go